Muito bem, nós já estamos aqui no estúdio com o prefeito Gino de Santa Gertrudes, na sexta-feira é o nosso dia de trazer as informações a respeito da vizinha cidade, os projetos que estão em andamento, e nessa sexta agora nós vamos falar um pouquinho de tudo o que aconteceu ao longo de 2023 nos setores de obras, educação e saúde. Na semana passada o Gino comentou a questão da aquisição de imóveis, o patrimônio do município foi enriquecido nos últimos meses com a compra de vários imóveis para receber as secretarias, os serviços municipais e com isso reduzir os aluguéis, e hoje e na próxima sexta-feira a gente vai fazer então um balanço do que aconteceu em Santa Gertrudes ao longo de 2023. Bom dia prefeito, seja bem-vindo, um feliz ano novo. Bom dia Carla, eu que agradeço, feliz ano novo para vocês todos também, Murilo, Garcia, Lucas e Rio Claro também e Santa Gertrudes. Que Deus abençoe a todos, que 2024 seja de sucesso para todos nós. Eu vou passar a palavra ao Garcia, que já está com a listagem, muita coisa no setor de obras, não é Garcia? Exatamente, ainda repercute a entrevista da semana passada, porque eu tenho alguns amigos de Santa Gertrudes e eles não sabiam da dimensão das aquisições, então foi muito importante. E hoje nós vamos fazer uma retrospectiva. Coube a minha parte de obras e não foram poucas. Eu queria que o senhor falasse primeiro sobre a construção da Avenida Marginal João Zutin, lá no bairro Santa Catarina. Garcia, essa construção da Marginal João Zutin foi uma luta e tanto. A gente tentou negociar de tudo quanto é jeito a respeito de a gente conquistar e desapropriar essa área e foi mais de anos. A gente queria já no início já fazer, mas teve que ir para a área judicial, a gente encaminhou e a gente acabou comprando essa área. E graças a Deus, o pessoal do bairro Santa Catarina, os caminhões, Carla, para você ter ideia, passavam na porta das casas. Não tinha liberdade as crianças, as mães, as pessoas. Hoje é um exemplo, sexta-feira. Hoje é o dia que as mulheres fazem a limpeza. Imagina você levantar seis horas da manhã, deixar sua casa limpa, hora que é meio-dia, sua casa está toda suja. Então, essa Marginal veio presentear o pessoal de Santa Catarina porque fazem 40 anos que o pessoal reivindica essa Marginal. Então, a gente preocupado com eles, fez o que, Garcia? Pegamos e fizemos essa Marginal que, graças a Deus, as pessoas estão muito satisfeitas. Então, quem conhece Santa Gertrude sabe que tem uma praça tradicional que é a Dermeval da Fonseca e Neveiro Júnior. E essa praça, pela informação que tem aqui, ela foi reformada? Exatamente. E gerou até polêmica, viu, Garcia? Essa praça aí era uma praça antiga. Ela, antigamente, quando era criança, ela era profunda. Depois, construíram, ergueram essa praça. Só que, infelizmente, muito vandalismo, muitas coisas foram deteriorando essa praça. E eu passava, antes que a prefeitura era perto, eu passava antes e falava assim, meu Deus do céu, eu tenho que resolver esse problema aqui. E foi resolvido. No início, teve polêmica, a gente derrubou um abrigo que eles diziam que era histórico, mas não era, um abrigo que estava caindo já, correndo risco. A gente reformou a praça toda, modernizamos. E tem um marco principal, que é o seu Rock Arthur. Até tem um comentário que o pessoal fala, você cercar o Rock Arthur, prenderam ele numa jaula. Não é, gente. É que o vandalismo é tão grande, Carla. E o que acontece, se você não fechasse, não, porque é um coreto. A gente colocou o busto do seu Rock nesse coreto, conversamos com os familiares, pedimos opinião dos familiares, as pessoas que conviviam na época, pra gente ver, deixar um marco. Porque lá, Garcia, o Rock Arthur, é vocês a Jovem Pão hoje aqui. Naquele tempo, tinha só serviço de alto-falantes. E a gente tinha que guardar essa memória. Então, a gente fez nesse coreto, recuperamos a praça, colocamos o busto do seu Rock Arthur no sentido de entrada, entendeu? Como a família também desejava. E a gente fez justamente isso. Colocamos e recuperamos toda essa praça. E uma coisa eu deixo bem claro, o marco do seu Rock Arthur continua. A gente deixou o coreto, deixou a corneta dos serviços de alto-falantes, só que tivemos que fazer o quê? Cercar, porque se você não sarca, o vandalismo não permitiria que a praça ficasse tão bonito como está. Então, inclusive, sobre o seu Rock Arthur, eu cheguei a entrevistá-lo algumas vezes, mas é genial aquele serviço dele. Agora, vamos falar sobre uma questão importante também, que é a iluminação pública. Como é que está o projeto de substituição de luminárias por iluminação de LED? Olha, Garcia, a gente está fazendo gradualmente em Santa Gertrude, em todos os locais, inclusive a gente comentou semana passada no parque, que a gente trocou o parque que foi construído pelo anterior da gente, a gente deu continuidade, a gente fez os banheiros que não existiam, só que a luz era uma questão seguinte, você ligava, caía todas as luzes, então o pessoal à noite não poderia passar. Então a gente trocou toda a luz por LED, hoje o pessoal anda no parque como se fosse dia, e a cidade também, todos os bairros, as ruas principais já estão sendo trocadas, e vai ser trocada na cidade toda. É um trabalho que a gente pede à população, que é gradual, e a gente não pode trocar de uma vez só, que é um serviço constante, mas pode ter certeza, Carla, Murilo, que Santa Gertrude em breve terá LED na cidade toda. Então nós temos um problema, não só em Santa Gertrude, mas aqui em Rio Claro também, que é a questão das inundações em épocas de chuvas fortes. E um dos seus projetos lá é o desassoreamento do córrego Santa Gertrude, como é que está isso? Olha, graças a Deus já iniciou esse projeto, já está sendo desassoreado o córrego São Joaquim, agora nesse período de Natal e Ano Novo parou, porque as pessoas foram para as famílias, agora já retornaram, e a gente está fazendo um trabalho muito sério, rebaixando o rio justamente para dar condições para a Avenida 4, uma área que tem mais enchente, que a gente sempre pede desculpa ao pessoal dessa população, porque nós estamos agora fazendo todo o trabalho como deve ser feito, mas essa semana estaremos instalando mais Bocas e Lobos na Avenida 4, que é um local que mais causa dano, e por nossa surpresa também, na Avenida 5 surgiu, dívida das construções, essa inundação também, mas essa semana já toda a gente já providenciou, já limpamos todo o local que estava entupido, e já estamos fazendo tudo cimentado geral, para que as pessoas que moram ali no condomínio, nos dois condomínios, um do prédio, um do condomínio de casas, não tenham esse risco de receberem essa coisa assim, que de repente a água vem e surpreende todos, então a gente pede paciência, mas vamos resolver com certeza esse problema. Então, uma outra questão, quando a gente fala em obras, e que é uma melhoria importante, é a pavimentação asfáltica. O que o senhor tem feito em Santa Gertrudes nessa área? Olha, Garcia, graças a Deus você pode passar em Santa Gertrudes, em todos os locais, raramente, agora que choveu, você vai encontrar um buraco, nós estamos não fazendo tampa buraco, nós estamos recapiando, então todas as ruas que estão com defeito ou com problemas relacionados, início de trinca, o buraco, a gente já está recapiando, então Santa Gertrudes, graças a Deus, vocês podem visitar Santa Gertrudes, se vocês acharem um buraco, você me indica que a gente vai providenciar, mas a pavimentação asfáltica está sendo bem feita, e com pessoas competentes, e graças a Deus, praticamente agora a gente vai iniciar, ali no Jequitibás, umas partes que tem que ser feitas, mas se Deus quiser, 2024, não vai existir mais nada mesmo, realmente, em Santa Gertrudes. Então, outro assunto que ao longo do ano passado o senhor tratou aqui com a gente, foi a feira do produtor. Essa obra já está pronta, já está instalada? Essa obra, Garcia, já foi concluída, demorou um pouco, porque nós fizemos também a mesma lição de casa, fechamos, porque senão o vandalismo não permitiria que tivesse início essa feira. Então, o que demorou um pouco, a gente fez, fechou, iluminou, e hoje todos os blocos estão funcionando, eles estão muito contentes, está indo muito bem o pessoal da feira comentando com a gente, que estão se surpreendendo com o movimento. Então, a gente fica muito feliz. Então, essa construção vem de encontro justamente aos bairros que Jardim Paulista, Jequitibás, Vigoreli, toda a região de cima lá, possa ter acesso a esse pessoal que realmente vende seu produto e traz a diferença, porque você recebe diretamente deles. Então, não tem intermediários para subir o preço. Então, graças a Deus está funcionando bem. Então, outro assunto que também a gente tratou muito aqui no ano passado, envolveu as negociações da área da antiga estação ferroviária. Como é que está isso? Tem um processo de revitalização do espaço? Garcia, graças a Deus a gente esteve na DENIT, junto com o vereador William, que a gente esteve presente em várias reuniões, e graças a Deus eles deram sinal verde para a gente. A gente já está adquirindo a frente, já adquiriu praticamente a frente ali da estação da Fepasa, para que a gente possa realmente fazer o quê? Fazer a revitalização, não somente da estação, mas fazer, Murilo, a gente quer fazer para os jovens uma área apropriada, onde eles possam, no final de semana, ter a atenção que eles precisam. Porque os jovens, como eu sempre falo, Santa Gertrudes, nós precisamos ver com carinho. Desde parte de, no lago, nesses lugares, a gente ter esse jovem, que ele possa ser acariciado, porque o jovem não tem atenção. Como os idosos, eu falo que a gente tem que ser atenciosos, então essa coisa é muito importante para que a gente revitalize a estação, para que as pessoas possam ter o lazer e a família estar presente. Nós estamos conversando com o prefeito de Santa Gertrudes, Gino. Murilo está aí com as iniciativas na área da educação? Exatamente. Bom dia mais uma vez, prefeito. Satisfação. Certamente, a educação é uma das prioridades do seu governo, e em 2023 não deixou de ser diferente. Gostaria que o senhor falasse sobre a obtenção, inicialmente, de kits escolares e também material de apoio pedagógico. Murilo, é o seguinte, nós, desde o ano passado, a gente já comunicou a toda a sociedade, papelarias, que no início, com certeza, ficaram meio bravos comigo, porque eu resolvi que os nossos alunos não comprariam mais material. Então, a gente fez o quê? Todos os alunos, Carlos, recebem o material para o ano todo, eles não têm a família, agora no mês de janeiro, não têm a preocupação de correr atrás de listagem, porque se tem um filho, você sabe como é difícil. Imagina você ter três filhos correndo material, e eu sempre falo assim, criança para a escola, antes você tinha que comprar 500 folhas de papel sulfite. É uma coisa que eu não entendia, falei assim, não pode, gente. Então, eu falei assim, gente, vamos apertar o cinto e vamos dar às famílias e às crianças a condição de receber materiais iguais. Então, nós compramos os kits, todas as coisas, as bibliotecas foram reformuladas no estoque de livros, para que possa realmente, o meu sonho de consumo, eu sempre falo, é nós fazermos a criança ir para a escola sem material, porque o futuro está aí. Então, o que acontece? Nós oferecemos essa condição justamente, que futuramente eu pretendo que os alunos vão somente com a roupa do corpo, e os materiais necessários da higiene pessoal, para que essas crianças possam realmente receber atenção e não ter que ficar carregando esse peso nas costas, não é, Murilo? Certamente, prefeito. E nesse âmbito, algo extremamente primordial, diz respeito às reformas das unidades educacionais. Exato. O que me chateia, às vezes, é as pessoas falarem que as escolas estão detonadas, que eles falam. Gente, nós reformamos todas as escolas. Quando nós assumimos o nosso governo, Murilo, as escolas estavam todas abandonadas. Nós fizemos a primeira eleição de casa, reformamos todas as escolas, trocamos as caixas d'água, estamos fazendo o bombeiro, que nunca tinha, nenhuma escola tinha bombeiro. Então, todas as escolas, as creches principalmente, você pode visitar, a gente marca um dia para qualquer cidadão ir nas escolas junto com a gente, porque não adianta você ir sozinho, que o diretor não vai deixar entrar, por quê? Porque justamente que essas coisas de crianças, furtos, pessoas entrando nas escolas, causando dano, a gente não vai permitir, porque as escolas estão fechadas, justamente para garantir os pais e as crianças a segurança que o ano passado a gente teve um problema sério nisso. Então, a gente quer seguir com a responsabilidade. Mas todas as escolas, todas as creches foram reformadas e adequadas. Eu convido a população, se quiser, os próprios pais dos alunos já conhecem a mudança que houve. E também, o senhor falou agora há pouco sobre o futuro, né? E as lousas digitais certamente são uma tendência. Agora as escolas de Santa Gertrudes contarão com lousas digitais, prefeito. Exatamente, porque o primeiro passo, o ano passado, já comentaram da lousa. Eu falei assim, mas como eu vou colocar uma lousa numa escola que está chovendo? Então, eu primeiro fiz a lição de casa, como eu sempre falo, reformamos todas as escolas e já o ano passado iniciamos o quê? Todas as salas de aulas têm lousa digital. Nossas escolas têm lousas digitais, quando os professores, os alunos já estão em outra geração. Que nem eu falo assim, o que deve ser feito? As escolas particulares estão investindo, nós vamos investir também. Nós temos que fazer nossos alunos criarem mecanismos para competir de igual para igual, né, Garcia? Porque você imagina, você sai de uma escola pública e vai para uma área, para uma faculdade, prestar um concurso, prestar qualquer coisa nesse sentido, você fica desigual. Então, com isso, as crianças podem realmente, na hora que se tornarem adolescentes, já ter um mecanismo de disputa por igual, né? Certamente, prefeito. Nós falávamos agora há pouco, fora do ar, inclusive, no que diz respeito à preservação da nossa saúde, a importância disso, né? E, certamente, no âmbito escolar, a educação física contribui de forma determinante, né? Para os alunos. E, nesse sentido, houve aquisição de material voltado aí para a educação física, prefeito. Exatamente, porque, quando nós iniciamos, a educação física praticamente era morta. Tinha, sim, alguns professores que trabalhavam, mas nem todas as escolas. Hoje, não. Hoje, a gente pegou, desde a parte das escolas, desde as partes que participam, os jovens. Então, não é só mais uma modalidade. São muitas modalidades. Eu quero que Santa Gertrudes, futuramente, tenha todas as modalidades que... Você acredita que você não tem uma piscina em Santa Gertrudes? Agora, como que eu posso dar uma condição para um aluno para disputar com um aluno de uma escola pública que tem? Não é. Então, são coisas que... Tem gente que fala, mas está demorando, está demorando, mas que vai sair uma coisa bem feita. Vai ser bem feito. Por quê? As crianças têm que ter... Não tem uma quadra de tênis. Como que você pode... Santa Gertrudes, uma cidade de 30 mil habitantes, o maior polo cenâmico da América Latina, não ter uma quadra de tênis? Então, isso que nós devemos fazer, a lição de casa nossa, é essa, Murilo. Então, o que nós queremos para essas crianças, que todos participem de igual para igual. Xadrez, basquete, vôlei, todos participem. Então, o que a gente tem que fazer é a lição de casa, como eu sempre falo, mas pode ter certeza que nós estamos nesse caminho. Para encerrarmos o âmbito da educação, o prefeito houve também, em 2023, algo não é tão importante quanto, tão relevante quanto o kit. Aquisição de kit higiene destinados a creches. Exatamente. Lá na creche, quando você traz seu filho, ele recebe todo o material de higiene. Tudo que ele precisa, desde fralda, tudo. Você não precisa levar nada. Você leva a criança, a criança passa o período que for passar, meio período, período integral, mas ele passa já com todas as coisas adequadas. Escova de dente, xampuzinho, chuquinha de cabelo, tem tudo lá. Então, o que acontece? Na hora que a criança vai para casa, vai tomada banho, vai alimentada, e principalmente isso aí, o kit de higiene é o principal, porque, eu sempre falo, começa na higiene e a saúde da pessoa. E cria condições de igualdade, né, prefeito? Exatamente. Tanto na questão do material escolar, a gente sabe que, infelizmente, tem aquela diferença, tem a família que pode mais, a família que pode menos, e nesse caso, fica todo mundo igual. Exatamente. Fala também sobre saúde, né, projetos importantes foram implantados ou foram anunciados. Entre os anúncios, acho que o que mais causou repercussão, prefeito Gino, foi a questão do projeto de construção do hospital municipal, né? Exatamente. Graças a Deus, eu conversei com o Fred, o ontem secretário de obra, e Fred, e o projeto do hospital Gino, praticamente pronto, todos os detalhes. Por que que acontece? Apresentou o projeto, quem conhece como funciona, daí vem a parte hidráulica, elétrica, todos os gases, todas as coisas feitas de maneira real. Por que que acontece? Não podemos pegar uma empresa, aonde que ela faz pela metade. Então, nós queremos começar, vale certo mesmo, já preparado para o hospital. Então, graças a Deus, agora, eu já estou respirando melhor. Falei, Fred, pelo amor de Deus, nós temos que iniciar urgentemente, temos o dinheiro já para iniciar, e não vamos iniciar, não, não, já está tudo praticamente pronto. E, se Deus quiser, logo vocês saberão, em primeira mão, aqui pela Jovem Pan, o início do nosso hospital. Muito bem. Mas isso não quer dizer que outras unidades de saúde também não tenham recebido atenção ao longo de 2023. Houve, inclusive, reforma nas unidades básicas de saúde. Exatamente. As unidades básicas de saúde receberam reforma, estão recebendo reforma, porque o que nós queremos, justamente, é fazer que todos os bairros recebam, como você disse, a igualdade, igual por igual. Agora, a gente pede um pouquinho de paciência, que a gente está reformando também a policlínica, ela vai dobrar de tamanho, ali no Jardim Parque Industrial, e quem está suprindo é justamente a OBS do Jequitibás. Então, a gente está com a OBS do Jequitibás funcionando, e, ao mesmo tempo, o policlínica. Então, os médicos atendendo a policlínica, para não ficar parados, estão atendendo também lá no Jequitibás. Logo, isso tudo, também, daqui a uns meses, já vai estar resolvido. Não, se Deus quiser, está resolvido. O PSF do Bom Sucesso e Poranga também ganhou novas instalações. Exatamente. A gente fez a aquisição, como a gente falou semana passada, desse local, reformamos com uma área bem melhor, bem mais espaçosa. Então, o que acontece? Ah, eu gostaria de deixar bem claro. Gente, vocês podem entrar no portal da transparência da Prefeitura de Santos Gertrudes, e ver o valor de cada imóvel que foi pago. Porque a gente comentou semana passada, e tem pessoas falando valores absurdos que a gente tem pago. Um exemplo da Prefeitura Municipal, deixamos claro que esses 5 mil metros com essa construção, nós pagamos 4 milhões. Então, eu quero que vocês entrem no portal da transparência e vejam cada imóvel adquirido. E os vereadores também, eu tenho que agradecer a eles, porque cada imóvel que nós vamos adquirir, Carla, a gente manda antes para os vereadores analisarem que esse dinheiro está sendo destinado, Murilo da Marina, é certa. Porque não adianta eu pegar um dinheiro e não falar para que eu vou usar. Então, todos os imóveis que a gente falou, inclusive essa reforma das instalações do Bom Sucesso, foi um prédio comprado no valor abaixo, no valor de mercado, reformado. E eu convido todo mundo que quiser conhecer, vai lá no Bom Sucesso, pergunte para as pessoas que estão sendo atendidas lá se não melhorou a condição de atendimento. É muito bem. Vamos fazer esse esclarecimento. Às vezes se fala também em milhões e parece um valor absurdo, mas quando se vê a metragem do imóvel, as condições do imóvel, está aí dentro do mercado, abaixo do mercado. E por isso mesmo que eu convido toda a população, entra no portal da transparência, tem lá cada terreno o que nós pagamos, façam, procurem imobiliária, se você quiser procurar, e vejam o valor. Nós nunca pagamos nem no valor igual, sempre abaixo do valor do mercado. Houve também investimento em equipamentos, né, prefeito? Inclusive um digitalizador de imagens de raio-x? Isso. O que me preocupava quando eu cheguei na saúde é justamente isso. Você ia fazer o raio-x, você tinha que pegar o raio-x e ir passar, pegar e levar para o médico. Hoje não. A gente já equipou justamente para quê? Hoje você passou no raio-x, o médico já está no computador dele com o seu raio-x. Então, agilidade, pontualidade. Então, o que acontece? Não se perde tempo. Mesmo o diagnóstico está na mão do médico já. Então, o médico facilitou muito com essa parte do raio-x. Então, todo o pessoal que está recomendando o raio-x, ele recebe na mão, Carla. Então, no próprio computador, ele não precisa sair do lugar. Então, ele já vê o paciente dali. Fica no sistema ali. No sistema, exatamente. Não tem que refazer se for para outro médico. Está tudo documentado. Exatamente. Prefeito, para a gente encerrar essa parte da saúde, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre um projeto que eu sei que o senhor tem um carinho especial aí, que é a questão do mutirão das cirurgias de catarata, não é? Exato. Como eu sempre falei para vocês, a minha preocupação era deslocar os pacientes de Santa Gertrudes para as outras cidades para fazer a cirurgia de catarata. E eu conversando com a Vivian, a secretária nossa de saúde, eu falei, Vivian, a gente tem mecanismo para a gente fazer. Nós temos uma área adequada, temos duas salas de centro cirúrgico que a gente dá para fazer essas cirurgias de catarata. E o que aconteceu foi isso. A gente pegou, conversou com o médico, achamos um valor adequado, bem abaixo do valor e combinamos de fazer essa... Se eu não me engano, já passou de 100 cirurgias. Dessas 100, todas tiveram êxito, graças a Deus. Então, o que acontece? Não somente da catarata, mas já entregamos também, a semana passada, 74 aparelhos auditivos. Então, 37 pessoas receberam aparelhos auditivos gratuitamente no município. Então, a nossa função é essa. A cirurgia de catarata continua e também do aparelho auditivo. Mais qualidade de vida, não é? Com certeza. Quero agradecer a participação do prefeito Gino. Desejar um excelente trabalho ao senhor. Mais algum recadinho para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? Eu só tenho que agradecer a todos, desejar um feliz 2024, porque iniciamos o ano agora, né, Carla? E que Deus abençoe a todos os moradores de Santa Gertrudes e região e que possamos ter saúde para nós continuarmos trabalhando. Muito obrigado a todos e bom dia, Santa Gertrudes. Para o senhor também, prefeito. Bom dia. Obrigado.